Com a chegada do fim do ano, é comum a contratação de trabalhadores temporários no comércio. Diferente de anos anteriores, quem procura por uma vaga dessas nessa época do ano, esse ano agora, pode ter que esperar um pouquinho mais. O maior problema para quem procura um emprego temporário no fim do ano é a informalidade. Advogada trabalhista, Luciana desaconselha que alguém aceite um trabalho sem contrato formal e fala dos riscos. Ele não tem garantia nenhuma porque ele não está registrado, ele não tem a contribuição social previdenciária, então ele não tem direito a ser segurado do INSS. Além de ficar atento, quem procura por uma vaga temporária este ano vai ter que aguardar um pouco mais. O problema é que comparado aos anos anteriores, o mercado ainda não está aquecido o bastante para o período, o que pode gerar um atraso na contratação dos funcionários temporários. Márcia ainda observa como ficará o fluxo de clientes para poder aumentar o quadro de funcionários. Dependendo do fluxo de gente é que a gente vai poder fazer o treinamento e contratar mais funcionários. E no meio desses funcionários temporários sempre existem os destaques, que são efetivados. Mina é um exemplo disso. Brilhou nas vendas do ano passado e já está prestes a completar um ano de trabalho. Ela dá dicas para o sucesso. Focar no seu local de trabalho, entendeu? Atender bem o cliente, fazer o que o cliente, a comanda do cliente, entendeu? E olha, a gente tem uma outra opção para você. Unidades do Senac aqui do Amazonas vão aderir à Semana Global do Empreendedorismo e vão realizar uma programação especial com palestras, café com empresários, exposição de produtos e uma feira de empreendedorismo com alunos. Essa é uma ótima opção para você que está precisando de um emprego. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o professor Eric Matos, do Senac, que vai conversar sobre uma série de assuntos. Eric, bom dia para você. Bom dia, Alex. Essa é uma opção para quem está sem emprego, empreender, mas para isso é necessário primeiro um capital de giro. É preciso se estabelecer e ter condições de abrir o negócio para também não piorar, não ficar na banca rota, não é? Verdade, muito bem falado. Como a gente está falando de mercado de trabalho, uma das alternativas para gerar renda é o empreendedorismo. E como a gente está na Semana Global, o Senac apoia isso e essa Semana Global do Empreendedorismo acontece desde 2007. E prevê, promover o start, o sentimento para quem ainda não empreendeu e buscar enxergar ali uma fonte de renda para a sua vida, para a sua família. Existe alguma estratégia, uma forma mais fácil de entrar no mercado de trabalho, de forma empreendedora, não é? De encontrar um nicho, um mercado que seja mais fácil de inserir-se ou tem que se fazer o que se gosta, não é? Acho que é importante se fazer o que gosta, não é? O ideal é sempre focar naquilo que você tem disposição e que gosta, porque você terá menos dificuldade de desenvolver aquilo que você tem predisposição a fazer. E já focando em algo que você não tem predisposição, você encontrará muito mais dificuldades. É, porque você vai ficar sem vontade de fazer, não é? Sem vontade, vai encontrar uma pequena dificuldade, vai encontrar uma maior. É a mesma coisa de ir para o trabalho, gente, sem vontade. Ah, porque eu vou encontrar aquele patrão chato que vai me cobrar, não é? Então é fazer uma coisa forçada, obrigado. Isso, é encontrar o prazer pelo trabalho, não é? Muito bem. E no Senac se ensina isso, não é? Sim, a nossa missão principal é educar para o trabalho, então a gente está linkado com esse sentimento empreendedor. Qual o primeiro passo para ser um bom empreendedor? É encontrar e tentar identificar um nicho de mercado e tentar se identificar servindo aquele nicho de mercado. E aí você pode modelar uma proposta de serviço que atenda aquela necessidade. Hoje, aqui no estado do Amazonas, existem muitas pessoas que estão empreendendo. Qual o mercado que está se tornando mais forte? As pessoas têm entrado mais no ramo de alimentícios, eu acredito que seja uma boa, né? As pessoas gostam de cozinhar. É esse o principal nicho? É o nicho mais fácil, assim, e mais fácil de acertar está na gastronomia, está na estética, que são camadas sociais que consomem diariamente esse tipo de serviço. Então você tem como atender várias classes e de várias formas atender. Então é fácil entrar nesses mercados. Falando sobre esse evento que o Senac vai realizar, ele é aberto ao público, não é? Sim, é aberto ao público, à comunidade em geral, hoje e amanhã. Hoje no Senac Centro, a partir das 8h30 até as 18h, teremos workshop, oficinas, palestras, exposição de artes, café com empresário, como você bem já falou. Esse café com empresário, são pessoas, então, de sucesso? Teremos a presença do Ulisses Tapajós, renomado aí, não precisa nem falar mais nada sobre ele, né? E outros empresários, para poder trocar experiências e mostrar para o empreendedor iniciante como foi a jornada deles, o que eles passaram, e tentar encorajar esses empreendedores a seguir no caminho que eles seguiram. Muito bem. Porque não é fácil, né? A gente sabe a história de pessoas influentes, olha, do Zuckerberg, do Facebook, que criou o Facebook do zero. Um garoto. Um garoto. Um garoto, não é? Com uma ideia fantástica que deu certo. Temos o exemplo mais antigo, o Bill Gates, né? Também. Hoje, como é que ele está? Parece que ele é o mais rico do mundo, só isso, né? Somente isso, e diversificando cada vez mais e crescendo, tomando conta do mundo. E fazendo o que gosta, não é? Eu cito esses nomes porque são nomes influentes, nomes conhecidos em todo o mundo. As referências, né? Mas temos exemplos próximos, como o Tapajós, temos pessoas aqui do próprio estado do Amazonas que são também referência. Qual a importância, não é? E como o ouvinte, o espectador que vai estar nessas palestras, deve estar? Qual o sentimento dessa pessoa? Tem que estar com o ouvido aberto? Aberto, assim, totalmente aberto, como você falou, né? Para olhar, tentar se reconhecer, se encontrar naquilo ali, sem preconceito algum. Teremos espaço para estéticas, espaço para gastronomia, espaço para gestão. Então, tem vários segmentos. Então, aquele que mais se encontrar, ele pode se inscrever e participar, inteiramente gratuito. Existe algo interessante do Senac, que além de promover esse curso de gestão, vocês também oferecem outros cursos. Que cursos estão à disposição no Senac e que podem fomentar o empreendedorismo? É, a gente tem alongamentos de unhas, que são serviços que saem muito rápido. Você consegue, em menos de dois meses, três meses, já ter um ofício, já ter um negócio. Cabeleireiros, a gente forma muitos também. A área de beleza consome muito esses profissionais. Operadores de caixas, esteticistas e profissionais do comércio em geral, a gente pode capacitar lá no Senac. Olha aí, que inclusive são nichos e segmentos do mercado que estão muito à disposição. Então, nessa época do ano, por causa da procura, a gente viu uma matéria anterior que diz que o emprego está um pouco mais difícil, o emprego temporário, mas querendo ou não, alguém vai precisar contratar um caixa. E se você tem o curso, é mais fácil. Exatamente, porque tem toda uma responsabilidade de operar o dinheiro do empresário. Então, notas falsificadas, a parte de documentação. Então, sempre alguém vai tomar conta do dinheiro do empresário. Professor Eric, e os alunos, como é que eles saem do Senac e as pessoas, aliás, também, que participam dessas oficinas e desses workshops? Depois que saem, devem ter uma leitura diferente, né? Totalmente diferente. É muito estranho que agora a gente comece a perceber que eles não buscam mais só o emprego, fazer um currículo e se oferecer para o mercado. Já pensam, sim, em ter uma alternativa de ganho, empreender com um plano B e empreender também até com o plano principal da sua vida. O senhor disse que é hoje, no Senac Centro, a partir de que horas? Sim, 8h30 até as 18h. E amanhã também? Na Cidade Nova, a partir das 14h às 18h. Aberto ao público? Aberto ao público, em geral, só basta fazer contato com o Senac, ou nas redes sociais, ou no site, fazer a inscrição e se dirigir para a unidade que vai ter os eventos. Entendi. No site, existe algum programa, não é? Tem o banner lá do evento? Não, assim, eu digo o programa, os horários das oficinas, a pessoa tem acesso lá. Sim, tem a programação no link lá. Basta clicar no banner lá, você vai ter o link para a inscrição e toda a programação do evento, de hoje e de amanhã. Pronto, olha, eu estou vendo aqui, a programação é composta ainda por palestras e oficinas que vão abordar criação de games. Sim. Esse é um segmento fantástico, né? Os jovens já estão praticamente dominando esse mercado de aplicativos, as internets das coisas, resolvem as coisas para as pessoas. Então, o jovem está tomando conta dessa parte aí. Canvas, o que é Canvas? Canvas é uma ferramenta para poder modelar a tua ideia de negócio, para saber se ela faz sentido e se ela realmente encaixa num nicho de mercado. Pronto, isso aqui é a minha cara. Mídias sociais, isso aqui é... É, quem trabalha na TV, quem quer se entender... Blogueirinho, né? Tem que aprender e hoje é como você expõe o seu produto, a vitrine hoje é digital. E tem esse outro que eu achei interessante, logística na Amazônia e o mercado de trabalho para o tecnólogo em logística. Sim, sim, a faculdade Senac está abrindo inscrições para o curso superior de logística, né? E quem faz logística na Amazônia faz logística em qualquer lugar do mundo, porque temos particularidades aqui infinitas. Não é o tamanho desse estado, né? É verdade. É preciso ter realmente pulso firme para fazer... E bastante criatividade, para sair das enrascadas. Força administrativa, né? Estratégia realmente para conseguir fazer dar certo. Verdade, Alex. Professor Eric Matos, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite. No Seis Horas Notícias, explicando. Está aí, gente. Se você ficou interessado, quer participar desse evento, quer participar dessa programação, está aberto ao público. Hoje, lá no Senac, daqui a pouquinho, 8 horas da manhã e amanhã do... Senac Cidade Nova. Cidade Nova. Está aberto aí essa possibilidade. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Alex. E a gente agora vai para um pequeno intervalo. Você fica com imagens da Avenida Mário Ipiranga. A movimentação nesse horário já um pouco intensa, hein? Agora são 6 horas e 52 minutos. Voltamos já já. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.